Nene, o que tu tá fazendo aqui com o capô do caminhão todo apertinho, Nene? O Nene tá apertando o parafujo aqui, ó. Mas, como que é o parulho que o parafujo fez pra apertar? Eu tô usando a pirereca aqui pra apertar, Nene. Onde que tu tá apertando? Qual o parafujo que é? Não tô vendo. É o escape que faz... Pai, tu tá mexendo no escapamento do caminhão aqui na frente, Zé, que vai lá pra trás? O que que deu? Deu uma forgadinha, o meu caminhão tava meio apoiolado, fazendo... Ô, o cara veio com o bagulho de tamanho moderno que o Farmer 22, velho, com a fusão aberta aqui, Pia. Olha isso, homem. Então, tu viu como é que tá aí? E dá pra fechar, Zé? Dá, dá. Ó, na moral, agora eu vou chegar aqui, ó. Eu vou fechar o capô aqui, Zé. Chega, peraí, deixa eu só ir mais pra frente que tem que ser bem aqui do ladinho aqui. É por fora? Aham, por fora. Tá bem lascando. É, olha, vem aqui agora. Chega aí. Olha aqui, ó. Olha essa visão aqui agora. Mano forte e seu escane. Ai, que gratos. Acho que tem gatões. Hoje eu tô, ó, mano forte. É, eu tô vendo a mano forte no meio dos mini milho aqui. Olha o tamanho do... Parece aqueles milho de conserva, Zé. Olha o tamanho disso aqui, homem. É isso que é penão no milho, faz com o skin no teu estibog. Ah, não. As pinuchizinhas aqui, Zé, ó. Aqui, ó. Não. Esse é um palhaço mesmo. Mas enfim, Piazada, tamo de volta aqui com o nosso Farmer Nostalgia. Hoje nós... Não sei pra que nós estamos de raibã, né? Pra gravar uns vídeos hoje, né, Zé? Mas... É a vida, né? Ah. Lembra que eu te falei que... Era Fazenda Planalto esse mapa? Ah, Sinop, Zé? É, mas lembra que eu te falei em off? Pô, parece que esse mapa era bem Fazenda Planalto, lembra? O pior é que olha lá a placa, olha lá a placa. Olha a placa lá, Fazenda Planalto lá. Ah, e o que que você sentou a Farmer? E o que você sentou a Fazenda Planalto? Farmer o quê? A gente tenta dar um zoom aqui, Piazada. Farmer Simulator Brasil? Ou Simulator 2013? Acho que é 2013, Zé. Farmer Simulator 2013, acho que é. Acho que é 2013, que eu tô usando um óculos, né? Não sei porque os dois palhaços hoje resolveram usar óculos pra gravar, né? O sol tá muito forte, né? Ah, Zé, 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 pera lá. Nós esquecimos de mostrar uma coisa pra Piazada antes de continuar aqui, Zé. Né, hoje a gente tá utilizando alguns mods aí da DLC Titan Edition do Farmer 3, né, cara? Não, Zé, outra coisa, homem, nós esquecemos de mostrar o que o caminhão faz. É caminhão de malandro lá, Zé? Oxi. Tu não lembra dos vidros e da porta lá, palhaço? Ah, bom, mas acho que tem que ser você lá porque senão vai zoar meu... Deixa eu ver, qual que é as teclas aqui? Vou fazer aqui, deixa eu olhar. Ah, é aqui, ó. Ah, é F1, é F1. Vamos ver o apetado. Você liga só, essa aqui é cheia das 9 horas. Você vai ter que apertar o espaço? É dentro, na câmera de dentro? Aham. Apertar espaço? É, aperta o espaço, a câmera de dentro, e tem vai ser uns botãozinhos pra você... Uns opcional, que nem na farmquisa. Deixa eu falar assim, ó. Vou fazer de quanto que eu vou fazer uma informação, ó. Chego aqui, eu tô dando caminhão. Eu faço assim. Opa, botão horário, como é que abre o vidro aqui? É em cima. Aqui, 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 ó. Vai lá. Deixa eu apertar o botão. Mas não funciona? É, você tá vendo de lá, palhaço. Carro de malandro, carro de malandro. Vejo que eu ignoro a foto. Carro de malandro, carro de malandro. O caminhão aqui é cheio das 9 horas, ó. Freio de mão, abre as portinhas, ó. Queria dar carona pra alguém aqui, ó. Eis que tua mão lá no volante parece... Que tu tá batendo a bronha. Carasso. Oi, eu tentei num pia, tu tava falando da... Daquelas máquinas que tem lá na frente. O que que tu ia dizer pra nós, daquelas máquinas lá? Vamos lá, vamos lá, meu. Eu tentei num pia, meu. Foi mal. É, aqui já tem uma já, Pia. Ó, hoje a gente tava... Vamos tá utilizando aí, ó. As máquinas, né? Os implementos e... Máquinas que vem aí na Titanedit no Farm 3, tá? Então a gente resolveu escolher um mapa brasileiro melhor que isso pra aqui, né, cara? Porque as máquinas já são aí BR também, né? São gringa e BR, porque no Brasil também tem essas mesmas máquinas aqui. Tanto o queizão, quanto aí, né? As coletadeiras. Única coisa que não é brasileira aqui é aquela bazuca. Que a gente resolveu deixar porque ela já é da DLC, né? Eu acho... Cara, eu sinto falta dessa bazuca nos outros farms, Pia. Eu achava massa também, cara, essa bazuquinha aí. Horsch? Qual que é? Acho que é Horsch. É, é Horsch. Boleta de mini milho, essa é a primeira vez que eu vou colher um mini milho, Zé. Um mini milho de verdade? Lembrei do mini boy, cara. Ah, não, velho. Fabinho, olha o tamanho do ovo do mini boy. Mini boy, mini boy, mini boy. Fabinho, olha o mini boy. Ah, esse meme é muito bom, cara. Então. Não vai me cozinhar aqui, Zé. Quero soltar uma buzina. Poxa, como é que vai? Poxa, eu tive funcionário. Não. Poxa. Do nada, o negócio começou a andar sozinho. O que eu falei? Ainda tá pro suíto esse negócio, homem? Tá meio doidinho. Meu Deus do céu, parece um Fórmula 1, homem. Mas, Carme? Acolher o milho que eu posso tá corrida, cara. Vou fazer um racho aqui no meio da roça, eu acho, cara. Ah, louco, Pia. Ai, ai. Mas não sei porquê. Isso aqui eu fazia na Planalto. Mas me lembra do Bacuri, se terei... Ai, os dois é Mato Grosso, né? Aham. Eu ia falar, essa roça aqui tá igualzinho do Bacuri, essa curvinha que tem aqui, Pia. Cara, eu joguei bem pouco no Bacuri. O único mapa do Bacuri que eu joguei, falar a verdade pra você, cara. Se eu não me engano, a gente foi no Farm 19, cara. Os primeiros lançamentos. Depois eu não joguei mais. Não sei porquê. É que eu não curto muito o mapa grandão, assim, sabe? Eu só gosto das coisas pequenas, então. Deixei fácil. É, grande é muito ruim pra mim, sabe? Não, é um palhaço. É pior que o mini milho, Zé. Primeira vez que eu tô correndo o mini milho. É pesado aí de casa. Você já viram o mini milho no Farm, pesado? Tipo, só os tocos, assim, ó. Só os tocos. Quem aí de casa já viu só os toquinhos, assim, ó? Mini milho, né? Ó, e o mais massa é essa interação que o milho tem aqui com a máquina aí na plataforma, lá. Na hora que ele vai chupar a padrinha, deixa eu ver. É, olha lá. Oxi. Ele vai chup, chup, chup. Ele pega e entra, ele vai puxando, apelado rodando, ó. E pior que o mini milho rende, homem. Então, e essa lavoura aqui é grande? Não, caramba, mano. Deus, já pensou, Pia? Abrir agora aqui o servidor, botar umas 16 pessoas aqui, aí, tchai. E os milhos, você rende, homem. Colher o milhozão, né? Eita, pera aí que o meu redor tá caindo aqui, cara. Tá de certo e caindo, ó. Mas é um palhaço, meu. É que o Nenê tá usando o boné, o Nenê deixou bem pra trás, por causa daquela bolinha do boné, pra não machucar a cabeça. Não, eu já sou diferente. Eu uso o boné porque eu tô ficando careca. Piazada me usou, Divert, pra vez que eu fiquei sem boné, então agora é só de boné. Caralho, tá mó calvão, hein, família? Calvão, cara. Se eu não sei, o calvo dos cria, né, pai? O calvo dos cria. É, mas só com o meu, é... Não foi feito, ele já é de fábrica. Direto mesmo, né? Tinha que ter um bolsa calvo, né, cara? Pois é, ó, meu bolsa é calvo. Auxílio calvo. Pra todos os calvos do Brasil, ó, meu bolsa é auxílio calvo. Desde que todo mundo começa a tomar pílula pra derrubar o cabelo. Ó, que ideia boa, auxílio calvo, cara. Então? Na Fazenda Planalto, Zé, eu não me lembro de uma recorda de ter jogado no Fazenda Planalto, ó, meu. Acho que tu já jogou no Farm 15, sim. Já, só que é tantos map que eu joguei que agora não tá... Não tá entrando na minha cabeça, cara. Que nem... Que nem Shibiu bem apertadinho, pô. É, não tá entrando, ó, meu. Não tá entrando. Não sei, né? Tem que dar uma esforçadinha, pá. É, tem que dar uma esforçadinha. Só que sem dizer, pê, agora, assim, eu realmente não tô conseguindo me recordar, pê, desse mapa aqui. Pois é. É, ele... Cara, tem o Nova Mutum, o Planalto, eles são bem parecidos, cara. Os campos aí. Mas são todos os mapas aí, baseados no Mato Grosso, né? E no Farm 15 também tinha. Agora, eu sei que eu joguei no Planalto e no Nova Mutum. Mas por que que o milho cresceu pela metade? Pois é. Mas é que lá no Mato Grosso, Zé, o milho costuma dar baixinha assim também. Aham, ele costuma dar baixinha assim, né? Tem milho e milho no Mato Grosso? Na vida real também tem aqui pra nós, aqui... Não, paiasso. No Paraná também tem, no Rio Grande do Sul. É uma cultura, uma espécie de milho, Zé, que é só pra grão. Ele dá mais baixinho. Só que aqui eu acho que ele tá um pouco exagerado também. E aqueles mini milho em conserva? Então. É desses? Não sei, ó. Tô louco, vai coisa de louco, mini milho. É um palhaço, Fabinho. Ele fica fazendo as perguntas bem sérias, cara. Mas na verdade, é o tamanho do mini milho, homem. Nunca vi um mini milho pra colher no Farm, cara. Aí que eu jogo isso aqui 10 anos. Então. Cultura nova. O título do vídeo, Nova Cultura no Farm Simulator, ou mini milho. Chega aí, eu esperava você chegar pertinho do neném. Poxa, tu já encheu? Não. Vou desativar a HUD aqui, Zé. Olha aqui. Quantos porcento tá? Não sei, eu desativei a HUD. Deixa eu olhar. 61. Olha, Thiago, eu tô com o óculos meio cego. Tô 68. Beleza, eu tô com o óculos meio cego. Desculpa aqui, o contexto não bate muito bem, tá ligado? Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Caralho, eu não acho mal o HUD. Aí, achei. Tive que bater uma foto nós dois colhendo, porque esse aqui ficou bonito. Ah, tá louco. De frentinha. Vocês, o efeito luminoso do Farm 13 pra épocas é... Pop, né? Tava massa, né, pra épocas, se você for ver, né? Ele brilha mais do que o do 22? Esse que o jogo tá mais bem feito e mais top que o Farm 22. Caralho. Não, pior que o caminhão, tá? Bonitinho pra época, cara. Em 2013, se tu for ver as funções que ele tem, tipo, de abaixar vidro, abrir porta, abrir o capuzinho do motor. Tem muito mod no Farm 22 que ainda não faz isso, cara. Cara, na verdade, assim, o que acontece é... Lá no Farm 22, hoje tá aquela muito frufruzada do console, né? Até peço desculpa com a pesada aí, ó, que jogam no console. Não é querendo ofender, tá? Mas é a frufruzada dos moders, cara. Os caras querem saber só pra montar no mod hub, porque tá dando um pouco de lucro, né? Tá dando lucrinho. E perderam a essência do farm, cara. Então, pra sair mod pra console, claro, a galera que joga no console também é importante, né? Então tem os mods pra galera do console quanto pra galera do PC. Só que pra nós que jogamos no PC, perdeu aquela essência do farm, cara. Tipo, se for comparar do 13 com o 22, perca é verdade isso que tu falou, cara. Tipo, se tu for comparar, se tu for comparar. O que que significaria isso, Pia Zadá? O que que acontece? É, lá no, na, aqui na época do farm 3, os mods, eles eram, eles eram mais feitos, mais caprichados, com opcionais, com, né? Cara, olha pro farm 3 na época, o mod que tem, que quase no 19 quase não saiu, Pia. No 17 também não, que é aquele sistema, que é o sistema, deixa eu manobrar aí, Zé. É que eu coloquei o cano no teu rosto sem querer, homem, foi bom. Não dá nada. Que é aquele sistema, Zé, de você, é, poder colocar, erguer o eixo, e você, tipo, passar num buraco aí, que você passa o pneu no chão com o eixo erguido, a roda fica rodando. Então, cara, isso, no farm 17 eu acho que eu não vi nenhum mod, cara, com isso, Zé. É que eu também não, Pia. Então é... No 17 já não, né? Pois é, então no 13 tinha, no 15 eu acho que tinha uns mods que era assim também. Alguns, alguns. Então é... É que eu, querendo ou não, pra, 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 pra entrar pra mod hub, tem que ser um bagulho tudo que a Giants pega e aprova, né? Então não dá pra colocar qualquer opcional, porque vai lá colocar, já pega e reprova. Por quê? Porque daí já não pode rodar nos consoles, igual tu falou. Aí, tipo, não tem como, né? Tipo, é bem isso. Pois é, cara. Daí pra nós é complicado, cara, porque, né? Pior que tinha uns mods de baguá, Pia. Só que, ó, por um lado é bom pra pesar do console, porque antes o console nunca tinha mod. Vamos comparar o farm 15, Playstation 3, tá ligado? Xbox 360, não tinha, cara. Era só os bagunhinhos ali original e multiplayer e só. Pois é. É, aqui agora no farm 22 a gente ainda tem o curso de player, né? Que é aquele sistema lá que a gente consegue jogar com múltiplas plataformas. Também tem os mods, né? É, crossplay é o nome. Eu falei o quê? Tu falou um outro nome aí, eu acho que curso de player, uma coisa assim. É, e como é? Crossplay. E como eu falei? Curseplay. Como é? Ô, Chaves. Vai trazer a bazuca pra cá? Aham, então eu já tô levando já. Não traz pra cá. Pode trazer que o Nenny vai estar. Onde o Nenny tá te esperando aqui? Então, é um negócio bem legal, né, Zé? É uma coisa que... Só que, cara, mesmo assim, tem modos que tem pro PC aí que não consegue vir pro console e tem modos que tem pro console aí que... Pra todos, não. Pra todos, né? Sai pra todos, né? Aham. Mas é um negócio bem... O que sai pro console sai pra PC, né? Aham. Agora o que sai pro PC não sai pro console, Zé? Só que tem mapa, o 4X, que já não vai pro console, né, Zé? Por causa do tamanho. É, isso aí porque, galera, os slots, né? São a parte do armazenamento, né? Que em si eu seria... Eu acho que seria memória RAM, não sei se é isso. Eu acho que é. Ou algo do tipo. Poxa, mas o PS5 e o novo Xbox é tão forte, Zé? Tipo, what the fuck? Por que que não... Mas é que ele tem poucos slots no armazenamento, né, Zé? Poxa. Entendeu? Tem poucos slots. Pois é, mas mesmo assim, eles tem poucos slots. Daí o que acontece? É, eles não conseguem, tipo... Tem tantos mods, mod tal, tantos jogador, né? Que ele vai ocupando os slots. Eu não sei se os slots são em si memórias ou é suporto. Como é que funciona, né? Ah, entendeu, né? Caraca, Zé! Aqui já tá com a física do farm 15 pra descarregar. Nem lascando, homem. Tu fala o descarrega? Aham, olha lá. Não tá mais aquela física do farm 13 lá? É mesmo, Zé? Caraca, tá igual do 15, homem. É por causa da DLC, será? Ou do mapa? Eu acho que é da DLC, Zé. O mapa não vai interferir. É mesmo. Ai, que bonitinho aqui o descargue, Zé. Né? No farm 3 já tava bem tecnológico, lógico, né? Se for ver. As partículas, né? Aham, o descarregamento, ó. Já tá que nem no farm 15, Zé. No farm 15 é assim já. É mesmo, é mesmo, Zé. Caraca, mano. Que sorrida, homem. Esse aí eu não tinha visto, homem. Se eu não tivesse falado, nem ter percebido isso daí. Seis, ó. Caralho. Ó quantos minutos de vídeo nós estamos já. Nós estamos uns 16zinho. Tô bem certinho. 16zinho? Ah. Vamos descarregar. Vamos fazer o seguinte, Zé. É... Quer ir colhendo até o final lá? Ah, podemos? Ó que vai demorar bastante. Ou seja, vamos... Vamos descarregar aqui da bazuca no caminhão. Ver como é que é já encerrar o vídeo. Vamos lá, vamos lá. Podemos? Vem de boinha. Deu um tabão lá. Daí eu já tô levando o trator lá. Ah. Caraca, essa... Duas... Duas... 92, 30 aqui já deu... Vai dar 70% aqui, ó. 70% já deu. Aham. Ah, enquanto tu vai indo pra lá, vou colhendo. E na hora que tu... Tu chegar, tu avisa o Zotávio. Eu não fico paradinho lá. Aham. Eu já dou uma adiantada aqui nesse mini-mine. Bora lá, então. Bora lá. Ou você quer ir colhendo aí com a bazuca do lado? Até lá, até uma altura. Bora, vende boa. Até nós encher. Até nós encher, Zotá. Até nós encher. Sabe, mano? Não vai ficar em cima da cultura aí, Zé? Vai pegar o outro lado lá. Ou se eu passar pro outro lado, então. Porque vai pegar em cima da cultura. Não, beleza. Pode pegar do outro lado lá. Deixa eu só... Eu vou só fazer esse eitinho. De lá na frente eu pego e viro. Tá vendo? Aham. Vou tirar esse eito aqui pra não ficar pra trás. Porque senão... Vai ficar meio estranho esse... Esse narzinho jogado pra trás, Zé. Não acho que vai ficar estranho? Tem o cânio, Nene. Eita, pega. Eu sempre esqueço de apertar o 2, cara. Aqui é o 2. Não é o 3, animal. Esse que o Nene vai fazer um... Um Fórmula 1, cara. Não, é que aqui é pesado. Nesse farm aqui tem que apertar o número 2. Não dá certo, tá ligado? Aham. Caraca, cara, mas... Agora eu fiquei de cara. Eu achei que ia ser o mesmo estilo do farm 13. Até fiquei com dúvida se é o mapa, Zé. Mas acho que não é o mapa, cara. Eu acho que é o próprio ADDC, que o mapa não vai interferir. Você tem que testar na versão original do farm pra ver. Aham, no mapa, o West Beach Hills lá. É, daí a gente consegue ver se é... O que foi que mudou. Aí nós não sofremos com isso. Mas que top, hein, cara? Que top, Anderson. Top, bonito e cheirojo. O Nene é muito... Quantos por cento que tá aí, pé? 76. Ai, ai, pernilão. Você deu uma picada, né? Aham, nas pernas. 70 e quanto? 77 agora. Aqui, enche até lá? Enche, né? Acho que sim. Olha o tanto de mini milho que tem aqui, ó. Capaz que não vai encher. Ah, 78 já. 80. Tu quer deixar colher um pouquinho, encher um pouquinho? Vai ficar legal? Daí, sua bazuca levanta? Pode ser, pode ser. Quer fechar o coisa aí? Pode fechar. Fechar o coisa. Fechar o coisa. Eu ganhei na câmera interna aqui, Zé. O coisa é fiofó de cachorro pra mim, mas tá bom. Então fecha até o fiofó, então ainda. Tá bom. Tá bom. Olha a palha atrás aí que tá jogando. Se não tá bem exercido o farm 15 também. Parece que tá mais diferente, Zé. Deixa eu dar mais um zoomzinho. Pior que parece mesmo. Ela tá as partículas mais bonitinhas, cara. Às vezes pode ser a própria colheitadeira. Por causa da plátina, entendeu? Pois é, é o que eu tô dizendo. É, com a DLC da... Não é a plátina, é a titânio. Nós falamos errado há um tempo todo. É a titânio. É, com a DLC da titânio, que foi a inovação, que é uma das últimas DLC antes de lançar o farm 15, né? É, eu acho que eles já atualizaram isso aí, melhoraram e já trouxeram essa implementação pro farm 15 também, né? E ficou baguaza. Tá 15%. Deixa eu abrir aqui pra ti. Ah, eu queria deixar em 24%. O que tá a dizer, esse é paiaço, esse número me persegue. Tá 18... 18inho... 19zinho... 19zinho... O que ele vai escravar? Vamo lá. 19. Tem que ir mais pro lado, eu acho, Zé. Aham. Acho que agora vai dar quase 100% já. Acho que dá. E aqui já tá 80%. Eu queria saber por que nós dois paiaços estamos usando Araíba hoje, velho. Nós somos paiaços. Homem, é de noite. É 10 horas da noite e nós de Araíba, cara. Ó, 88 aqui já, entendeu, Zé? Tu zerou, hein? Aqui tá zerado. A Nenê vai... Vai andar um pouquinho pra frente aí, ó, do ladinho. Tu quer ir do lado descarigado? Não, Zé. Eu tu quer completar a carga. Você que sabe. 88, 89... Pode ir lá. 90. O que sabe? Mais ou menos o vídeo, né, tá já? Vim então. Vim então? Ah, vamo lá então. Não fica muito lá. Sim, vai indo que eu já vou lá. Aí, 90. Aí, ó. Beleza. Vai indo que eu já vou lá. Eu vou continuar correndo pra tu chegar lá. O Nenê logo chega. Puxa, faz descarregar. Nenê, nenê. Tu já quer inserirando o episódio, então, Nenê? Então vamo lá, piazada. Ó, hoje foi gameplay no Fazenda Planalto. A gente colheu um mini milho. Mas lembrando que a gente tá relembrando. Essa questão aí do farm simulator, né? Então, hoje já jogamos o farm 11, 17, 15. Acho que faltou 19. E faltou o mapa da toleira, né? Que nós experimentamos pra piazada. Que vai ter aí também daqui a dia. E faixa, é o seguinte. Hoje, então, foi a colheita do mini milho. Quem curtiu, solta o likeão. Se inscreva no canal. Vídeos novos todos os dias aí pra vocês. Piazada, reforçando o YouTube. Essa semana de novo quebrou o algoritmo. Então, é importante que vocês desativem. Ativem o sininho e cliquem em todas. Porque bugou de novo. E só pra deixar essa avisadinha aí pra piazada. Piazada, dá um tab aí, ó. Que realmente, acho que é a DLC. Olha lá. Olha a bazuca. Idêntico ao farm 15, piazada. Olha lá. É. É a DLC mesmo, zé. Olha que doideira, cara. Tá idêntico ao farm 15. Quantinho que tá mais legal? É a DLC mesmo. Nossa. Comparado com aquela caca, aquela nhaca do que é da farm 3, né? Lembra? É, comparado com a original, tá? Essa aqui tá... Tá bonitinha mesmo, zé. Ó. Pesão, cara. Coisa top. Então é, neném. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu, pesada, nóis. Tchau, tchau. Falhou. Valeu, fastão. Oi, hoje foi fasta da Planalto.